Seu olhar Está abraçando um corpo que nunca foi seu Ele está iludindo só pra te ter toda no ar Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele está no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele está no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele está no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele está no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Se entrega com sem graça, quase sem querer Sempre não fala nada, sei que quer conversa Se quer assim, então vou te ver Ele tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá erudindo só pra te ter toda no ar Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Isso é Laila Barros ao vivo Seu olhar não nega quando a gente se encontra Se entrega tão sem graça, quase sem querer Sempre não fala nada, sei que quer conversa Se quer assim, tal Ele tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá iludindo só pra te ter toda no ar Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Boa tarde, Thaís Abasta, 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 abasta Eu nem sabia que o meu coração é seu Seu coração é meu Que delícia Boa tarde, criatura divina Sexta-feira, semana terminando 13 horas e 30 minutos Nós já estamos no ar aqui na tela da Band É simples assim E também estamos ao vivo, sabe aonde? Nas nossas redes sociais E isso, como vocês já sabem Perceberam a Laila Barros, a rainha da pisadinha Está agitando o programa hoje E você que está em casa nos assistindo E quer participar desse fervo É muito fácil, envia uma mensagem Joga na tela o WhatsApp É o 99828 7070 O programa de hoje Ai, adorei assim Gostei desse fervo aí O programa de hoje está muito especial E com várias novidades Mas antes nós vamos fazer o que? Nós vamos olhar no telão Porque tem alguns recadinhos que chegaram lá Tá bom? Joga lá, deixa eu ver A Joana da Cidade de Três Rios Olha só A Joana da Cidade de Três Rios Deixa eu ver Deixa eu ver o que ela mandou Boa tarde Já estamos na organização Na sala Tipo tirar o tapete Mesinha de centro Para curtir o sertanejo Essa menina irá voar muito alto Olha, já está com asas Já não está sabendo Olha que chique isso Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso Que alegre a nossa tarde Pena ser tão pouco tempo Calma, Joana Vai lá na campanha, meu amor É o hashtag Tá aí uma hora Para eu ganhar mais 30 minutos Aqui na tela da Band Tá bom? Obrigada, Joana Tem mais recado? Um beijo Tem mais, tem Então deixa eu ler ali A Maria Lídia de Arraial do Cabo Boa tarde, tá aí Manda beijos para mim E toda a minha família Estou aqui ligadinha no seu programa Beijo Hashtag Tá aí uma hora Olha que delícia Tem mais? Se tiver, pode jogar Que a gente gosta do Fervo Tem mais? Tem mais recadinho? Márcia Vieira Já tem? Ah, tem a Márcia Vieira de Itaperuna Olha, já chegou Boa tarde Gente, eu vou contar para vocês A Brenda bem gritou comigo assim Olha, já está aí na tela Eu acho que ela está nervosa Ela não beijou na boca Essa menina hoje Tadinha, estou com dó dela Aí está Boa tarde Deixa eu ler lá o recado, menina Boa tarde, querido Está aí Seu programa está muito especial hoje Como sempre De excelente qualidade Beijos e abraços Márcia Vieira Da cidade de Itaperuna Beijo, beijo, beijo Olha, outra coisa As redes sociais da Laira Também já estão abertas Viu, gente? Pode pedir música com ela Mandar beijo, recado Pedir em casamento Pode mandar mensagem Para o WhatsApp Ela olha vários pretendentes Porque ela está rica agora, meu amor Veio diretamente de São Paulo Para o meu programa Fechou lá Ganhou um aqué arrumado Pode pedir em casamento Quando o brilho é o auge É lógico Rio do Lourenço Da cidade de Campos Goitacazes Olha só Criatura de Vila O tempo vai começar Sextou Beijo no corpo Que a alma agradece Hashtag Está aí uma hora Está bom para você? A gente gosta sim Tem mais recado? Tem Tem do Flávio Oliveira De Estância Sergipe Olha Olha que chique Forte abraço Está aí Flávio FS Produções Estância Sergipe Ligadinho na Rainha da Pisadinha Laila Barros Olha seu amigo Está me augmente Obrigadinho Flávio Obrigada Beijo para toda Sergipe Também Um beijo Ai que legal Estância Sergipe Para onde que fica isso Lá para o lado Do Nordeste Salvador Do Nordeste mesmo Sergipe 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 Ai se for Manda a localização Para a gente Para nós falarmos aqui Pessoal de Sergipe Ligadinho É Sergipe mesmo Ai a internet é um amor Eu cheguei em Sergipe Ô meu pai Olha que delícia Tem mais recado? Ai eu quero mandar um abraço Para esses meninos Irmãos à obra Marcenaria E Caetano Irmãos à obra Caetano Esses meninos estão fazendo Um serviço muito legal Na nossa região Então se você precisar De marcenaria Montagem e desmontagem De móveis na sua casa Chama esses garotos Que você vai amar Tá bom? São dois irmãos Ai por sinal Eles são gêmeos Olha que delícia Muito delícia Tá bom? Beijo, beijo, beijo Para vocês Crianças Tem mais recadinho? Tem? Ah Nosso número E armação dos Búzios É 35.1 Búzios Casa Band Está chegando Tenha calma Que nós estamos chegando De volta Com o Casa Band Já estamos vendo O local E tudo para o Fervo Acontecer Tá bom? Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Ó Deixa eu mostrar para vocês Joga aí na tela Joga aí Ó Olha só gente No dia 9 No dia 9 Vai ter a gravação Do DVD Do David Dias Com a participação Do Gabriel Do Gabriel Gava Né? Isso? E outro E tem outro Gabriel também Tem o videozinho? Ah Então chove o videozinho Para a gente Eu gosto mais Eu gosto mais de video Do que de cartaz Solta o video aí Fazendo o favor Vai Pode rodar Se for preciso Até deito Com outra pessoa Para te esquecer Mas o duro É o dia seguinte Sabe É que não resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh Minha felicinha Volta pra vida Minha Oh Minha felicinha Volta pra vida Abaixa aí Abaixa aí Então E olha só Quem vai fazer a cobertura Da gravação do DVD Na Ilha do Dentista Em Angra dos Reis No dia 9 O programa tá aí Para todos É simples assim Mas enquanto o dia 9 Não chega O meu amor Sabe quem faz o fervo acontecer? Ela A rainha da pisadinha Meu amor Eu vou pro intervalo Mas eu vou de música Tá? Vamos de música Joga aí Vai pra mim Pode fazer Vai lá Isso é Laila Barros Ao vivo No programa Tá aí Para todos Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Não me aporta más Cotando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou convite A gente foi cair na fada E as garrafas de vinho Ficou mal intencionado Foi no banheiro Do nada Ela sumiu Quando fui procurar Com outra cara Ela sumiu Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Terminou De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo Isso é Laila Barros ao vivo O programa Tá aí para todos Segura Cristiano O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Do teu beijo me enlouqueceu Vamos falar um pouquinho aqui Como surgiu a música Sapateia Mulherada? Eu gosto de saber desse ferro Da criação disso daí Esse ferro Eu esqueço que eu tô com o microfone aqui Microfone na mão Fica à vontade Esse ferro surgiu da reviravolta da mulher Da força da mulher Eu já contei essa história Mas eu gosto de reforçar Que a mulher tem o seu lugar Ainda mais hoje em dia Como estão as coisas bem atualizadas Eu gosto de falar sempre que Sapateia Mulherada surgiu Para mostrar um pouco da força da mulher E aí tem que sapatear na cabeça Dos pobrezinhos, dos garotos É isso? A gente já quer fazer um inferno Na vida dos garotos Olha só É quando os garotos fazem o inferno A gente sapateia Sapateia Mulherada, né? Olha a delícia Todas as vezes que você vem aqui A gente fala um monte de coisa E sempre fica alguma coisa faltando ainda, né? Quando que você decidiu Eu vou cantar e pronto, acabou? Ah, foi por volta de 2018 Mais ou menos Que comecei a minha carreira Que eu falei assim Não, quero cantar realmente E aí que foram surgindo as oportunidades As coisas E aí que eu comecei a trilhar meu caminho Tá Algumas coisas também são perguntas corriqueiras Mas a gente precisa informar o público, né? Hora pra compor A hora que você se inspira mais Se é de madrugada Se é na hora do almoço Se é na hora do café Na hora que tá beijando na boca Como é que é esse inferno? Então Aliás, como é que tá o coração? O coração tá aqui Meu coração é de todos os meus fãs Gente Meu amor é de todos os meus fãs Pessoa dada, né? Pessoa dada É de todos os meus fãs Lá ele é dois extremos, né? Que a gente faz só que lá ele é dois extremos Então comigo não tem essa Meu coração é dos meus fãs Ah, é pessoa pessoa dada Ela beija na boca faz bem Faz bem pra pele Faz bem pra pele Faz bem pra alma Faz bem pro corpo Isso, isso Um beijo no corpo que a alma agradece Não é verdade? Hashtag coração livre É Simplesmente assim Eu coloquei nas redes sociais Que eu estava num relacionamento sério Aí deu um bafafá Eu já vou trocar Mas você adora mesmo, né? Então nada diferente disso Porque relacionamento complicado É o que mais bomba A gente mais alegre Audiência, né? Eu vou trocar Da audiência É o brilho, tô no auge Vou voltar pro complicado Entendeu? Eu gosto mais Deixa eu falar Já tem recado? Ih, já tem Então joga aí É muito recado Dulce Faustino Da cidade de Resende Laila, minha linda Deus reuniu em uma só pessoa Carisma, humildade, beleza, ternura E para fechar com chave de ouro Com todo o seu talento Sua eterna professora explicadora Torço muito por você Dulce Faustino Eu guardo essa pessoa pra sempre No meu coração Que delícia isso É um carinho, né? Ela sabe que eu amo muito ela E assim, um carinho imensurável Tá certo Beijo grande Caduce Tem mais recado? Se tiver pode jogar Que a gente gosta É o Roberto Miranda Caraguatatuba, São Paulo Olha É o ferro daí Boa tarde, lógico, né? Boa tarde Sou ligado no programa E gostaria de mandar um abraço Para a cantora Laila Bafo Roberto Miranda Um beijo, Roberto Delícia Abraço dado Beijo dado Tá bom? Tem mais? Tem mais? Tem Josimar Josimar Oliveira Parque Mambucaba Angra dos Reis Olha Assistindo a Laila hoje No programa Tá aí para todos Abraço, Thaí e a todos Beijos, Josimar Beijos, Josimar Angra dos Reis Já tá fazendo calor, né? Já pode dar pinta lá E segura aí, Maria Luísa Criatura Segura que tem lançamento Assim que a gente gosta Tá bom? Tem mais recado? Tem, tem Do Felipe Alves Da cidade de Resende Vamos ver quem é Boa tarde, Thaí Meu recado vai para a rainha da pisadinha Eles adoram ser pisoteado Olha só Ela está com saudade De arrebentar a boca do balão Aqui no rancho Tomadashi 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 Em Resende Tomo rende saudade, Felipe Tomo rende saudade de você também Abraço a todos Felipe participava da banda, né? Participava da banda? Ah, Felipe volta para a banda, criatura Um beijo, Felipe Pode voltar Tem mais recado? Hoje está lotado, olha Ah, vamos atender a Maria Luísa? Com certeza Vamos, vamos Vamos de Música Nova, então Atende a Maria Luísa Música Nova, Guarujá, tá? Guarujá Nós estamos todos de praia, né? De praia Praiano Vamos para praia Vamos para praia Essa é a minha música nova de trabalho Guarujá Laila Barros A rainha da pisadinha A rainha da pisadinha A sapateia A mulherada É tudo a gente usar, né? Estou morrendo de amor Esperando você chegar Você está voltando pra mim Está vindo de Madrid Estou louca pra te amar A saudade bateu no peito Sangue começou a pulsar Estou morrendo de vontade Morrendo de saudade Volte logo pra gente se amar É assim, tá aí, ó E eu estou aqui No meu apartamento Em Guarujá No mesmo endereço No terceiro andar Na beira da avenida De frente pro mar Mais um refrãozinho Isso é ao vivo Vai lá, Barros Obrigado Obrigado, queridão Ó, tem um recadinho E agora, antes de ir pro intervalo Eu tenho um recado pra você, ó Olha só, gente Pra você que precisa reunir os seus amigos Mas ainda não pode Porque ainda tem o quê? A Covid Você precisa fazer o quê? Aproveitar os melhores preços Da Bumfogos Pirotecnia Que é uma explosão de emoção e cores Tem fogos para todas as faixas etárias Infantil, juvenil e adulto também Show Pirotecnes Tem também Pra todos os eventos com profissionais capacitados Representante exclusivo da Fogos Caruaru Que é uma emoção e cores Mas se você pensa que acabou ou não Ainda tem uma linha completa Pra você que gosta de pesca e campi também Passa lá pra conferir Rodovia Lúcio Meira Bairro Boa Vista Na cidade de Barra Mansa Anota o telefone 3349-9659 Ou então pelo 988-23-5560 Bumfogos Pirotecnia, tá bom? Eu vou ter que ir pro intervalo? Vou! Então, música correndo Porque eu vou pro intervalo Música, maestro Tá bom Beijo Beijo Música, maestro Música, maestro Música, maestro Seu bebê tá, bebo, amor Seu bebê tá, bebo, amor Bebendo, beijando e tocando terror Apaixonadinho Sua casa, cinema, cerveja, sushi e açaí E você nem aí, nem aí Fez nem o coração Só pisou em mim Ingrata ela chegou no nada Falou na minha cara Amor acabou Deixou seu bebê na calçada Olhada as garrafas Ó como é que eu tô Seu bebê tá vivo, amor Seu bebê tá vivo, amor Seu bebê tá vivo, amor Bebendo, beijando e tocando o terror Seu bebê tá vivo, amor Seu bebê tá vivo, amor Seu bebê tá vivo, amor Bebendo, beijando e tocando o terror Seu bebê tá vivo, amor Seu bebê tá vivo, amor Seu bebê tá vivo, amor Eu lembro beijando e tocando o terror Isso é Laila Barros Já estamos de volta com o Taí para todos E agora é hora, sabe do quê? Do fervo cultural Criatura divina Roda a vinheta Está bom para você? Olha só, gente, está rolando em Cabo Frio A sétima edição do Festival Sabores Está bom para você com o tema Olha só, o tema que foi escolhido Viagem pelo mundo O evento reúne mais de 60 estabelecimentos Que se inspiraram em diversos países Para fazer a criação dos pratos O espaço está montado no Shopping Park Lagos É isso mesmo O público terá acesso a diversas receitas Ensinadas em atividade gastronômica Com chefes e cozinheiros convidados pelo festival Está bom? O espaço funciona de quarta a sexta Das 16h até 21h Está bom para você? Ainda sobre a região dos lagos Amanhã, dia 25 de setembro A partir das 18h No 5 Beach Club Olha, eu adorei Vou repetir No 5 Beach Club Em Búzios Vai rolar um show do Kevin Ocrish Para animar a cidade Está bom para você? Amanhã também Barra do Piraí No RTF Aqua Vai rolar Braçadas contra a fome O evento irá reunir atletas e treinadores Da região Com o objetivo de quê? De arrecadar alimentos Que serão doados para famílias E instituições carentes Está bom? A Prefeitura Municipal de Coatins Também tem um fervo também Em Coatins Junto com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Convido você para a abertura da Estação Cultural Que acontece hoje Na antiga Estação Ferroviária A partir das 16h Essas são algumas das novidades Para o final de semana E semana que vem Nós voltaremos com mais fervo cultural Porque a gente gosta desse fervo E vá lá É tudo de graça A gente gosta sim Tá bom? Lara Delícia Volta para cá Eu acho que tem um recadinho aqui Que eu já cheguei Eu quero mandar um recado Já aproveitar Pode mandar Para quem? Lucas Paraíba de Itaporã Me mandaram aqui De Itaporã também? Lucas Paraíba de Itaporã Olha que delícia, gente Se tiver mais recado aí também Manda aí Para quem que é? Ó, Cláudia Mandou aqui para mim Está arrasando na Band Mandar um abraço também especial Para o pessoal do Estúdio 58 JC Que eu tenho certeza que está lá nos assistindo E se tiver mais mensagem Eu não tenho acesso aqui agora Porque a Luciana Que faz artesanatos maravilhosos Lá em Penedo E já mandou até uma foto aqui Que está ligadinha Amando o programa Luciana, Delícia Um beijo, Luciana Beijo, beijo, beijo Ela faz umas coxas de patchwork Que é um arraso Deus é mais essa menina Viu? Ó, tem o Pedro Luiz também Um fotógrafo que esteve aqui no programa Ele pediu para dar Tira todas as fotos minhas, tá? É Olha que delícia Ele pediu para dar um recadinho Ó Olha só Um abraço para a Leila Barros Olha só Ela pediu para dar um recado Fale do mutirão de limpeza Do nosso Rio das Pedras De Penedo Que vai rolar nesse sábado A partir das 8h30 da manhã Em Três Cachoeiras Tá bom? Mandou esse recado para a gente aqui Um beijo, Pedro Tem mais o que aqui? Tem mais recadinho? Ah, tá Eu tô na três Eu tô na três Tem mais aqui um recado aqui Da Odinéia da cidade de Macaé Boa tarde, tá aí Leila Barros Lacrou a sexta-feira Beijo no corpo Calma, agradece Estamos todos ligados aqui em Macaé Um beijo Olha, a gente gosta, né? Eu gosto desse fervo Adoro recadinho Parece que o Dr. Wagner também Wagner Neves me mandou também uma mensagem Também, Ricardo? Dr. Wagner, a gente manda beijo para o senhor também Um beijo Obrigada, tá? Entendeu? Já tô lacrando a internet Já tá lacrando Ela sempre vem aqui, gente Rouba a Odinéia Você vai toda para a internet Entendeu? Ainda bem que as pessoas participam ao vivo comigo Porque ela é Rouba mesmo a internet Por isso que eu trago ela de volta Outra coisa Eu adoro isso Quais são os lançamentos futuros, hein? Então, agora que a gente tá voltando, né? Trabalhar Isso, já voltou o fervo, né? Graças a Deus Porque eu dei uma segurada também por causa da pandemia, né? Lógico E aí fizemos nosso primeiro show agora E dia 9 de outubro também já tem show 9 de outubro? Onde será o show? Lá em Resende, no rancho Águas Pratas Ah, no Águas Pratas, é E aí a gente tá voltando aos pouquinhos Com planejamentos Com segurança de todo mundo, né? E aos pouquinhos nós vamos caminhando Deixa eu falar aqui com o meu tecladista também Que eu gosto Que ele faz o fervo acontecer aqui O Cristiano, criatura Já gostou de voltar pro fervo? Sim, sim Tá matando a saudade? Com certeza, né? Um ano parado já, né? Pouco mais, né? De um ano Já ensaiou Ficou somente só você e só Laila Muito em live e isso Já não tava aguentando mais olhar pra ela Não tava aguentando mais dela, não Ai, nossa, Laila Que horror Todo dia Deu tomou com você na tela Todo dia Eu aguento isso aqui O que eu aguento Gente, vocês não sabem, tá? Depois eu conto Eu conto meus stories Deixa eu te falar Nessa situação Nessa situação O que mais, mais, mais Você sentiu falta? Foi realmente o show Com o público presente? Foi realmente o show Com o público ali, né? Porque assim, a live Não é a mesma coisa Por mais que você tenha Um carinho dos fãs Ao vivo ali Mensagem Não é você sentir a presença Do pessoal que quer te ver bem Que quer tirar foto Que quer abraçar Lógico Então isso me fez muita falta Tá certo Olha só, criatura de vida Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tô na dois Tô na dois Então Beijo, beijo, beijo Mas já acabou Aí o programa tá acabando Isso é o presente Mas segunda-feira A gente tá de volta À 13h30 Tem um belíssimo final de semana Porque a minha sexta Meu amor Arrasou E eu vou embora Sabe com quem? Ó Música A rainha da pisadinha Mais uma vez Obrigado pela presença Beijo, beijo, beijo Obrigado pela audiência Obrigada a todos vocês Que mandaram a mensagem Segunda-feira e trinta Vamos embora Vai, beijo Abra o sombra Um presente Depois eu mostro Olha Eu ganhei presente Mas fica agora E depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher A farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração, hein Oi, se prepara Que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Oi, se prepara Que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Chegou a minha vez De maltratar Um beijo Obrigado pelo carinho De todos vocês Obrigado, Thaí É sempre um prazer Estar com você, viu? Isso é Laila Barros E Cristiano Os teclados ao vivo Cê tá achando Que eu sou chiclete Mas chega agora E depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E...